Clã Aveiro, dois dias depois dos anos Ronaldo, família tem novo motivo para celebrar. Esta semana é de festa para o Clã Aveiro, dois dias depois do aniversário de Cristiano Ronaldo. É desde a Leonor, filha de Elma e Edgar Caires, fazer anos. A jovem comemora esta terça-feira, dia 7, 13 anos. Como não podia deixar de ser, nas redes sociais, a mãe e a avó, Dolores Aveiro. Deixaram uma mensagem especial a assinalar a data. Parabéns princesa, hoje é um dia especial, o teu aniversário. Beijinhos da avó. Escreveu Dolores Aveiro na legenda da fotografia, onde surge sorridente e ao lado da neta. Já a irmã mais velha de CR7 fez uma dedicatória mais elaborada. Filha, 13 anos passaram, estas a tornar-te numa mulher, meu Deus, que mulher. Agradeço todos os dias a Deus pela coisa maravilhosa que me deu, a minha filha. A amiga, companheira, tudo. Tu és tudo para mim. Queria desejar-te um dia muito feliz. Que este dia se repita por muitos anos, e sejas sempre essa menina maravilhosa que és. Eu estarei sempre do teu lado até meus últimos dias. Parabéns. Dia muito feliz. Te amo demais, disse Elma Aveiro. Percorra a galeria. Percorra a galeria. Obrigado.